Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mano. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como vocês atualizarem o seu iDrift ou como baixar, né? Esse vídeo são pra três pessoas, né? Você já baixou o jogo e não tá conseguindo atualizar, né? E quer atualizar, eu vou te mostrar como atualizar. Você não baixou o jogo e quer baixar, eu vou te mostrar como você baixar pela primeira vez. E pra você que não viu a atualização, não viu o que tem de novo na atualização, eu mostro isso da mãe nesse vídeo. Então, fica conosco aqui até o final. E é isso, rapaziada. Qualquer coisa, primeiro link da descrição, lives na AnimoTV, só colar, rapaziada. Daqui a pouco mesmo eu já tô on. E é isso, vamos que vamos pro vídeo. Olá, rapaziada. Isso aqui vai ser pra galera que tá com o jogo desatualizado no iPhone. E pelo que eu pesquisei, cara, esse é o único método que vai ter que ser feito. Tem outro método pra fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, aos poucos, o que a gente faz. Primeiramente, eu tô entrando no jogo pra mostrar pra vocês que ele tá desatualizado, né? E que a gente vai atualizar ele ao vivo aqui e junto, né? Ó, entrei no jogo. No jogo, você pode ver que aqui em cima, ó, na caixa de mensagem, estão pedindo pra mim atualizar. Tá vendo, ó? Tá pedindo pra atualizar a versão do game. Então, feito isso, a gente vai atualizar a versão do game. Primeiro eu vou aqui pra ver se eu consigo limpar os dados ou limpar o cache, né? Que é essencial isso, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, o tamanho do app, documentos e dados que tá nele. Eu vou apagar tudo que tá nele. Vai demorar, mano? Tem muita coisa, né? Pronto. Ó, apagou ele. Pode ver que se eu vim aqui e botar o wide lift... Nem aparece, né? Porque a minha Play Store tá em português. Certo. Se não tem o wide lift, voltei a estaca zero, tá? O que a gente vai fazer agora? Baixar o game simplesmente atualizado. Beleza? Então, agora a gente vai entrar aqui na Play Store e vamos fazer o processo de instalação de novo, né? A gente vai clicar aqui em perfil. Aqui a gente vai clicar em... Felipe, que é o meu cadastro aqui no caso. Vou botar a senha. Pronto. Coloquei a senha. Vamos país e região. Pronto. Aqui eu vou alterar o país. E aqui, cara, que é o principal, tá? Você pode escolher qualquer outro lugar desses que estão aqui que tá tendo beta. Você pode baixar. Só que eu vou escolher já o país que a gente já tava mesmo, que seria o Japãozinho. O time que tá ganhando não se mexe. Isso aqui não vai interferir em nada também, não. Tipo, ah, eu vou pra Europa daqui a pouco. Então, quando eu for pra Europa, você pode escolher um país da Europa ou você pode baixar no Japão. E depois, tipo... E depois você usar o VPN, tá bom? Isso aqui não interfere a nada, mano. Aceitar. E aí é aqui que começa a parte pra você. Ah, mano, tá tudo em coisa. Vamos lá. A minha tela tá mostrando pra vocês e você vai seguir o seguinte passo. O seguinte passo, tá? Se você tá aí no iPhone, já abra aí o seu celular e copia isso, tá? A primeira parte aqui seria o cartão. Como você não precisa pôr cartão, você vai escolher a última. A última é a nona e você viu que já saiu, é... Você viu que já saiu ali a parte de cartão. Aqui na primeira coisa, nome de cobrança, você pode botar o seu nome mesmo. Você põe Felipe. E aqui embaixo, Fortunato, que seria o meu nome, né? Agora que são elas, que é a parte um pouco mais complicada, mas não é uma parte tão difícil assim. Eu vou deixar o endereço detalhado na descrição e aí vocês colocam, tá? Aqui seria rua, né? Rua, cidade e endereço. Vamos lá. Tá, primeiro endereço aqui, ó. Você vai botar 3. Você vai botar Shomi, 3 Shomi, 5, 5. Embaixo você põe Akasaka. Cidade aqui você põe Akasaka. Aí aqui na cidade você põe Minato. Esse é o endereço que eu peguei do vídeo que eu vi pra fazer a primeira instalação. Então eu tô usando só o mesmo endereço, tá bom? E aqui que são elas, mano. Aqui é a parte mais difícil porque o meu iPhone, ele já muda toda a tradução. Então você vai aqui em Tradutor. Eu vou aqui em Tradutor. Bom, aqui já foi. Pra você traduzir ali, cara, é bom você botar Tokyo City no Tradutor porque vai aparecer as três letras, tá? E aí você só copia aqui. Vamos lá. Essa é a parte mais difícil porque você tem que achar o símbolo, cara. E aí eu tenho que olhar ali e achar o símbolo. Vamos lá. Não, é esse. É, não tô falando merda. Vamos descer. O sinal mais perto que eu achei foi aquele mesmo. Cadê? Perninha aberta. Cadê perninha aberta, cara? Esse, ó. Então olhem na tela aí. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Esse é o sinal, tá? Que seria da cidade lá onde a gente tá. E aqui você vai botar o código postal, ou seja, o CEP da cidade. Então você vai botar 07-0052. Então você vai botar o CEP 07-0052. Aí você vai colocar o 81, que é o DDD, que é o número que você precisa botar. 81, 3, 5, 5, 4, 5, 8, 9, 10, 0. Certo? Então olha aí na tela. Eu vou deixar todas essas informações, mano. Eu vou até digitar aqui, ó. Vou deixar tudo isso aqui, mano. Vou deixar tudo isso pra vocês. Feito isso tudo, mano. É só você apertar o seguinte e a sua Play Store já vai alterar. Só o CEP que eu botei errado, rapaziada. É 107. Vamos lá agora de novo. Vê se vai. Agora foi. Pronto. É o CEP que eu tinha botado errado, mas eu vou deixar corrigido aí. O CEP é, na real, o CEP é 107-0052, certo? Feito tudo isso, você vai apertar em OK e a sua Play Store já vai mudar, tá vendo? Mudou pra tudo em chinês, ó. O bagulho tá louco ali, irmão. E aí aqui você vai fazer o procedimento novamente. Você vai baixar o Adelift. O Adelift apareceu aqui. Você pode até conferir, cara. Se você tiver com uma dúvida, cara. Você pode conferir aqui, ó. Dentro dos números dele, a atualização que teve, né? Eu acho que aqui fala da última atualização, ó. E no caso seria 2.2 GB. Então a gente vai e já vai baixar essa atualização. Porque o bagulho tá muito doido. Deixa a atualização ser baixada. Pronto. O jogo acabou de finalizar, velho. Ele acabou de baixar. Aqui, ó. Se eu apertar aqui, você vê que vai iniciar o game. E eu acredito que já vai iniciar com essa atualização. Vou tentar logar sem utilizar aquele aplicativozinho. Porque quando eu ligo aquele aplicativozinho que termina com N. Porque se eu falar YouTube vai acabar comigo. Ele desconecta o meu espelhamento. Então eu não quero isso. Então eu vou tentar iniciar a primeira vez sem. Caso eu não consiga, eu vou ligar, inicializar. E aí eu mostro pra vocês ele atualizado. Vamos ver qual a mensagem. Não. Não consegui. Eu vou ter que conectar aqui o negócio. Ligar o aplicativo. E pra quem pergunta qual aplicativo que eu uso, eu uso o UFO PNG. Tá bom? Pra você que quer aí, eu uso o UFO PNG. Certo? Vou desconectar aqui rapidinho. Só pra fazer a ligação. Pronto. Eu fiz o procedimento aqui, cara. E eu abri o game e atualizei ele. É porque quando eu ligo a VPN, a conexão com a televisão aqui com o computador fica diferente. Mas vocês podem analisar aí, ó. Que o game está atualizado. Nova interface de fundo. O novo evento que vai ser de resgate. Aparentemente esse evento vai dar um campeão e uma skin. E hoje na live, cara, eu vou estar fazendo esse evento aqui pra vocês. E também jogando ranqueada. O link vai estar na descrição, tá bom? Mas esse evento aqui, ó. Você tem que ter 10... Jogar 10 jogos e ganhar. Matar 3 barões. Cara, muito da hora, mano. Eu quero muito fazer. Eu tô muito ansioso pra fazer esse evento. E como eu lembrar vocês, essa é a minha conta nova, tá? Eu tô prata 2, mas eu nem tô podendo jogar muito, 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 muito. Porque eu tô na correria aí do projeto. Tive que ir a São Paulo, etc. Mas eu vou estar jogando com essa conta na live. Vamos resgatar isso aqui, ó. Que precisava... Ah, eu ganho um emote. Ganho um emote de hambúrguer, velho. Como vocês podem ver, agora eu já pude resgatar porque o game já estava atualizado. Só tem um porém. Que vocês precisam ficar cientes. Qual que é o porém? Quando você atualiza o game, você só vai poder jogar com quem está o jogo atualizado. Ou seja, se eu tô com o game atualizado e eu não consigo jogar com você. Só joga atualizado com quem tá atualizado, beleza? E pra você que quer... Já o beta da Europa vai entrar dia 10 agora. Pra você que quer jogar também, é só você mudar a região do seu PNG. Aquele aplicativozinho UF que eu te mostrei, tá? Não precisa baixar o jogo de novo. Eu só baixei ele de novo por causa da atualização e agora ele já veio atualizado. E é isso, rapaziada. E pra quem quiser colocar a conta da Play Store de novo em português, eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, já que você já fez tudo isso, agora você vai voltar aqui na Play Store. Vamos lá. Você clica no perfil. Aí você clica aqui no e-mail. Embaixo aqui, país e região. Aqui você aperta OK. E aqui que são elas, porque você vai ter que escolher Brasil em japonês. Então vamos rapidinho aqui no tradutor. Aqui eu vou ter que selecionar Brasil. E a letra que tava perto do Brasil é exatamente essa letra aqui. Achei... Não, não, não. Achei a letra não. Aqui lá, olhando aqui. Achei a letra que tava perto do Brasil. E agora a gente vai... Achei Brasil. Ha! Eu acho que é esse aqui, se eu não me engano. Exatamente. Então o símbolo é esse aqui, ó. Tô com o dedo em cima dele. Vou apertar, né? E aí vou aceitar. Acredito que as configurações vão aparecer aqui. Já é totalmente em português. E aí aqui você coloca o seu CPF, né? Eu não vou digitar aqui porque eu não sou bobo nem besta. Vou cortar essa parte do vídeo. Aí aqui eu coloco o meu endereço, né? Pra quem quiser me mandar alguma coisa, o meu endereço tá aí, ó. Endereço 2 opcional, o CEP RJ. O estado é do Rio de Janeiro, o pai é carioca, DDD21, foge. Feito isso, aperto em OK. E aí... Calma aí. 27600, mano. Aí. CEP é inválido, mano. Traço, dois, três. Pronto. Feito isso, a minha Play Store já volta. E mesmo assim, vocês podem ver que o meu jogo, ele não desatualiza. Pronto. Aí aqui vocês podem ver que o jogo não desatualiza. Eu tô com a minha Play Store normal. E é isso, rapaziada. Pra você que tem iPhone, é uma burocraciazinha. Mas você vê nesse vídeo aí, naquela velocidade rápida, você consegue. E essa atualização está muito, muito top, tá? Se você quiser jogar conosco agora, às 6 horas, eu estou em live na Anime TV. O link vai estar aqui. Vendo essa atualização e vendo qual skin eu vou ganhar nesse novo evento. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. E é nóis. 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 É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri